Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito de A Pediatra, da Andrea del Fuego livro que vem merecidamente recebendo aplausos e elogios desde que foi lançado no ano passado Andrea del Fuego, que é uma escritura já consagrada na cena brasileira contemporânea vai trazer aqui neste livro uma personagem sedutora e ao mesmo tempo irritante a Cecília Tomé Vilela a Cecília é uma pediatra, mas uma pediatra muito diferente daquilo que nós esperamos e associamos à pediatria ela não gosta de crianças, ela não gosta das mães ela não sente nenhuma atração pela maternidade ou a criação dos filhos a bem da verdade, ela não gosta muito de gente mas a Cecília Tomé Vilela, que é essa pediatra, ela não é propriamente uma psicopata alguém em busca de sua próxima vítima, uma assassina escondida, uma assassina de bebês, não ela é apenas alguém muito seca, muito fechada no seu próprio mundinho alguém que não sente o que as outras pessoas sentem nas mesmas situações só que a vida a levou convenientemente à pediatria ela é filha única, tem um pai que é endocrinologista pediátrico muito famoso, muito dedicado à profissão, um médico mesmo por vocação e a vida a encaminhou a se formar em medicina, ainda sem grande paixão, mas com certa competência depois a abrir um consultório no andar que o pai já tinha comprado dentro de um prédio as conexões que já existiam a levaram a uma situação muito propícia a se associar a uma obstetra famosa em São Paulo que fazia o parto de pessoas importantes, cobrava muito caro e essa obstetra começou a chamar a Cecília para fazer os partos para ser essa pediatra neonatal que cuida do bebê logo que ele nasce ela fazia isso com competência, ela como ela própria diz sabia fazer o arroz com feijão muito bem feito e assim a vida dela foi seguindo sem maiores sobressaltos ela tendo um consultório razoavelmente cheio ganhando seu dinheiro, tendo sua posição privilegiada, assegurada só que sempre sem se envolver ela gostava de ser uma pediatra neonatal fazer o seu feijão com arroz bem feito porque logo que uma criança começava a ter alguma particularidade ela mandava para um especialista ela não se envolvia com o caso quando a criança começava a crescer, sair daquela fase inicial também era encaminhada para um outro profissional e assim ela ia vivendo sem se envolver emocionalmente com ninguém o casamento que ela tinha, nós logo ficamos sabendo estava no final e logo acaba pouco mais é falado a respeito desse antigo marido ela superou facilmente esse matrimônio só que em determinado momento duas coisas importantes acontecem na sua vida ela se envolve amorosamente com um cara chamado Celso esse cara é casado ela inclusive chega a fazer o parto da sua esposa e ela passa então a ter um caso com ele a ser a sua amante paralelamente a isso surge um outro médico chamado Jaime que diferentemente dela é extremamente envolvido com esse ambiente de maternidade de afeto de gestação e tem toda uma abordagem mais holística até mesmo mística do parto de modo que ele defende o parto natural defende todas aquelas aulas de yoga, meditação, etc para que as mães possam ter um parto conectado com a experiência do mesmo modo os cônjuges e por aí vai ele defende esse parto humanizado que usa doulas, que tem técnicas de respiração uma consciência do momento enfim, ele é o avesso, o antípoda da Cecília Tomé Villela e ele começa a ganhar muitas adeptas aquilo se torna famoso há um lugar que prepara essas distantes chamado Mãe Prana que é um verdadeiro celeiro de novos partos e a obstetra que trabalhava com a Cecília já não consegue mais mantê-la em todos os atendimentos as mães pedem que o Jaime seja chamado e a Cecília começa a perder terreno então ela se sente acuada se sente acuada e precisa fazer alguma coisa ela não vai, obviamente, se tornar uma Mãe Prana como ela mesma diz ela não vai se tornar alguém semelhante a Jaime que defende esse parto humanizado em que há uma conexão afetiva jamais ela defende a medicina crua a medicina objetiva até mesmo porque a gente vai percebendo essa medicina estritamente científica baseada em dados é também para ela um escudo e um instrumento para lidar com o mundo sem se envolver e ela vai se envolvendo com esse Celso e esse Celso tem um filho o filho que ela ajudou a nascer esse filho chamado Bruninho de repente, passados alguns anos porque o caso dura muito tempo ela o conhece e conhecer esse menino ela que já estava ali apaixonada por esse Celso mas do jeitão dela causa mais uma perturbação para uma vida que já vinha sendo desafiada por várias frentes ela gosta do seu pai apesar de ser uma pessoa sem muitos afetos mas do jeito dela também às vezes passa semanas e meses sem ir visitar o pai que trabalha no mesmo andar do mesmo prédio mas ela gosta dele e ele já está mais velho em determinado momento tem um problema de saúde e ela se vê tendo que lidar com essa situação também com a chance de perder alguém de quem ela gostava ainda que do jeito dela essa Cecília ela é muito engraçada porque ela vai narrando o livro e ela vai descrevendo as situações descrevendo esses desafetos esses Celso o Bruninho a obstetra de uma forma assim muito ácida muito sarcástica objetiva sempre descrevendo a partir das categorias científicas ela tem uma visão assim estritamente matemática e calculista e sempre está embotando em si mesma qualquer afeto humano qualquer sentimento desviante subjetividade desviante isso vai proporcionando situações muito engraçadas ainda que perturbadoras paralelamente a trama da Cecília há uma trama que vai se imbricando com a dela e que de certa forma é um espelho que é a da sua empregada doméstica a Daisy a Daisy vive ali com ela é uma moça obviamente pobre porque trabalha com muita empregada doméstica precisa morar no próprio apartamento e obviamente se a Cecília já não tem uma relação próxima nem com o seu pai de quem ela gosta muito menos terá com a empregada doméstica que a serve então ela vai descrevendo a vida dessa Daisy né o seu relacionamento de como ela mantém a distância mantém a diferença hierárquica entre elas apesar de viverem sob o mesmo teto e essa Daisy de repente engravida isso é perturbador porque a Cecília já não gosta de criança mas tem que lidar com elas profissionalmente não gosta de mães de maternidade de gestantes aí de repente na sua própria casa tem uma gestante ela já bola todo um plano pra se livrar da Daisy de algum modo só que aí a Daisy também tem um caso com o que é o pai dessa criança com o Robson o Robson é o segurança de uma pizzaria ali perto em Pinheiros e depois qual não é a surpresa ela descobre que o Robson na verdade é cunhado da Daisy a Daisy trai a irmã então tanto a Cecília quanto a Daisy tem comportamentos desviantes e elas começam apesar de tudo e da diferença hierárquica sempre mantida a comungarem ali de expectativas de uma certa intimidade justamente porque tem esse elemento incomum o que a gente vai percebendo aqui entre as risadas e as perturbações do que a pediatra vai passando é que ela na verdade é alguém muito frágil é alguém com medo com medo terrível de sentir amor de ter afeto e de ser subjugada por ele por isso ela passou sua vida construindo escudos e proteções contra esse tipo de situação e ela tem sido bem sucedida nisso só que essa é uma casca na verdade uma casca muito frágil e difícil de se manter e quando ela abre uma pequena abertura ainda que ao seu modo insólito para sentir um sentimento genuinamente humano toda essa estrutura começa a vir abaixo e ela também não sabe lidar com isso esse livro então por debaixo das risadas tem todo um estudo da personalidade humana e de como certas pessoas tem dificuldade de sentir e sentir mantendo-se íntegra sem se deixar tomar pelos outros e esse livro também é muito interessante na medida em que retrata esse microcosmos que os profissionais da medicina habitam afinal ela vai contar de como ela vive em resultado do seu trabalho como médica como esses médicos interagem como eles vivem socialmente como são as suas vidas particulares e no ambiente hospitalar são vidas geralmente muito privilegiadas os médicos principalmente esses com os quais ela convive ali do Itaim Bibi em São Paulo são profissionais muito bem sucedidos ricos que vivem situações e gozam de privilégios prerrogativas e possibilidades muito diferentes são ricos e ela conta um pouco disso de uma forma muito natural ampassant mas você vai coletando esses dados de forma sociológica e nesse sentido o livro fornece esse retrato fornece um retrato também das diferenças entre classes porque uma coisa é ser alguém insólita e de comportamento desviante sendo médica e sendo rica de família importante outra coisa é ter um comportamento desviante sendo pobre como é o caso de Deise então o livro também fornece essa leitura essa leitura sociológica social enfim vale muito a pena mais do que uma diversão como eu tentei demonstrar ele é um livro bem profundo um livro que tem chances inclusive aí de vencer o teste do tempo e ser lido pelas gerações vindoras espero que vocês tenham gostado se gostaram deem um like deixem seus comentários se inscrevam no canal e até mais e aí Vamos lá.